MENGIE! 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 E NGIE! MENGIE! 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 Como o Popis da Castelha do Mena São todos, mas eu não dou permissão Futurista em quente é, em alta profissão Essa merda vem bom, isso é música do bar Isso aqui não é pop, isso aqui não é pop, é bom Essa coisa é que fica a despeço, vocês podem falar Mas eu não fiz pra vocês, essas giras do meu lado Se não me lembra, se me encontrei a cabeça Em toda a tua cena é junto Me lembra que desejo kunza me fez Isso é música do Juju Isso é música do Juju Isso é música do Bar Isso é música do Juj Isso é música do J volcan